Bom dia, boa tarde, boa noite, bolas desse planeta. Eu me chamo Alice Capeta e hoje a gente vai fazer um react muito especial da quinta temporada de Elite. Mais especificamente, focado naquele chip que vocês já devem ter ouvido falar, Membeka. Nada mais com as atrizes Cláudia Salas e Martina Caridi. E vamos recapitular um pouquinho da história, né? Então na última temporada, Rebeka, filha daquela traficante, como vocês bem sabem, começou a se apaixonar pela Mencia, que é filha do novo diretor do colégio Las Encinas. E a Mencia, por sua vez, cortaram a mesada dela, ficou bolada, ficou meio óptido de dinheiro. E arranjou o Sugar Daddy, o Armando. Insuportável, o Armando insuportável, graças a Deus mataram ele no final. Só que quem matou ele? Foi o Guzmã, beleza? Ele tava, o Armando tava atacando a Ari. Mas a Rebeka ajudou a esconder o corpo. Então a quinta temporada vai abordar um pouco da Rebeka escondendo isso, da Mencia. O Armando, né? A morte dele. O que tudo isso significa para o colégio de Elite. E agora eu vou fazer um react bem especial para todos vocês. Beleza, como sempre, né? Uma festa. Eu não sei nem dizer se estão recapitulando ou não, se já começa a nova temporada numa festa. Porque eles estão sempre em festa, mas tudo bem. Gente, meu Deus, chegou a Sharpey agora. Chegou a Sharpey, o que é isso? Ela tá... Tem plumas. Senhorita Isadora. Beleza, tem o cara lá, o filho do... Do can... Do... Não sei o que é. Do jogador. Essas duas cenas que a gente tá vendo, esses novos personagens que vieram, já foram divulgados também pela Netflix, né? A gente já viu no Twitter, no Instagram. Não tem nenhum segredo aí, mas o que será que eles vão agregar na história? Será que eles vão mudar alguma coisa com a relação com a Ibeca? Beleza, a Ibeca chegou atrasada, né? Com aquela toquinha neon, tá brigando com seguranças, bem rebe mesmo. Bem maluquetes, não esperava nada diferente. Achava que ela ia dar um murro, mas tudo bem. Fica pra próxima. Estão dançando aí tiktok. Interessante. Ah, meu Deus. As pessoas estão... Ah, não acredito, não pode tiktokiar. Tá tendo pegação. Ah, meu Deus. Não imaginava a gente se beijando em elite. Beleza, a Ibeca, né? Maluca, como sempre, tá invadindo pelo banheiro masculino. Foi lá. Pá. Entrou, abriu a janelinha, entrou com meio arrastão, mil anéis, unhas garras gigantes, argolona. Ah, eu não esperava um lookinho diferente, não vou negar. Ela tá falando com a Caetana, legal. Sendo uma boa, querida amiga. É isso aí, é isso aí. Não pode ser neutra. Lacre. Grow power. A Ibeca tá... Você tem que pisar nele, destruir ele. Você não pode ser neutra. Qual foi, meu? Se liga, amiga. Ah, achei bonitinho, achei empática. A Ibe, ela tem um bom coração. Tá, então agora a gente chegou num momento que realmente importa. Que é a primeira interação delas nesse episódio. Então, feliz ano novo. As duas meio bravas, com esse certo distanciamento. A Ibeca falando, meu, o que aconteceu no Natal? O que foi? Por que você sumiu? Ela falando que não foi culpa da Ibeca. Ai, que bonitinhas, que bonitinhas. Muito fofas. Eita, a Mensa falou que foi culpa da Rebe, por conta da Ari. Ela não quer falar. Nossa, olha só, chamou segurança. Realmente tá bem abalada, emocionada. Deu alguma treta pesada, deu, assim. Quer dizer, óbvio que deu uma treta pesada, né? Mataram alguém, mas enfim. Ó, então a Rebeca já chegou aqui, porra. Ó, meu, a Mensa fica falando que agiu que nem o pai dela, que é mó chato nildo, como todo mundo sabe. Queria que ela não estivesse se culpando. Simultaneamente, ela tá se culpando um pouco, né? Porque ela escondeu o corpo. Ela meio que sabe o que aconteceu. Então, a Rebe tá sem brincadeira. Tá, assim, mano, sem risadinha. A Mensa tá super chateada com toda essa situação, né? E, aparentemente, vai ficar um pouco por isso nesse primeiro episódio. Aí já começa a festona, né? Dei corta pra drama, dei corta pra sexo, dei corta pra drama. É bem elite mesmo, né? Não esperava diferente. Dei corta pra policial, investigação. E aí lasca. Aí lasca. O que que acontece? O policial, querido policial, vai pra onde? Vai lá com a Mensa. O que que ela vai falar? Ah, sim, era o meu sugar daddy. É, pai, você cortou minha mesada, comecei a me prostituir. Gente, ela é menor de idade ainda também. Então, ó, fogo, aguinha, quer dizer, água, ó, lascando no cu. E daí, ó, a Mensa quase entrega. O que que aconteceu? Quase falou que alguém sumiu, morreu aí. Ela tá bem assim, ó, olhando de um canto de olho. Falando que o Patrick, o irmão dela, não tem nada a ver com isso. E daí quando é pra defender a família, pá, vai se declarar. Acho que vai se declarar, hein? Vai falar o que que aconteceu. Ah, qual foi? Você não é a culpada. É, gente, lascou, assim. Basicamente, tá chorando. Deu treta. Ficou ruim pra ela. Bem, o primeiro episódio não foi muito... Muito... Sefic friendly, né? Primeiro episódio, elas só, basicamente, não falaram uma com a outra. Mas, tudo bem. Ah, esse aqui aí é que tá. Já começa com ela. Ó, o Samuel não matou. Já começa aquele sabor, sabe? Como sabe disso? O Samuel não matou ele. Como ela sabe? Fica a dúvida. É porque ela sabe que ela que enterrou, né? Que foi o Guzmã. Gente, uma pausa pra falar que é assim. A Mência. Obviamente, ela vai estar abalada. Nessa quinta temporada. Ela sofreu abusos sexuais de um cara mais velho. Aborda um assunto super delicado, né? Toda essa vivência que a Mência teve. Tudo isso que ela acabou sendo envolvida por. E esperar que ela esteja também feliz, contente. Não vai rolar. Não vai rolar. E eu acho que é importante bater nessa tecla. Meu, cadê a Mência toda feliz, toda agitada que ela era? Ela tá se recuperando de toda essa situação, né? Então, o Patrick aborda uma coisa muito, muito importante. Que a Mência, nisso de fazer essa média com o pai. De tentar aí se aproximar dele. De ter uma boa relação com ele. Ela pode estar perdendo a Hebe. Que é a mulher que ela é apaixonada por. E o Patrick, né? Gança o pai na fogueira. Tá nem aí. Ai, que norma chata. Que sei lá o quê. E antes a Mência, que era toda rebelde. Ela tá tentando se aproximar por... Além de ter passado por essa situação de abalo, né? E ter procurado por figuras mais velhas. Que acabaram usando dela. Ela acaba... Ela acaba, né? Tendo super insegura em várias questões. E se aproximando mais do pai. Tentando fazer mais essa média do pai. Não querendo que ninguém se ferre nisso. Porque sabe que aconteceu com o Armando também. Então ela tá nesse momento muito de autodefesa. E o Patrick tá o oposto, tá? Ela na primeira temporada. Tá, meu. É pra meter fogo mesmo. É pra quebrar tudo. É pra ferrar tudo. A Ari tá nessa também. Ah, vamos se divertir. E é isso aí. Meu, esses... Nossa! Tá boa! Aí fez ginástica olímpica, Hebe. Deu lá o mau pulão. Que engraçado. Como eu vou lá com essa gata. Não, mas elas tão malucas, né? Elas tão fazendo esses exercícios muito engraçados. De educação física tentando falar uma coisa. Tá muito engraçado. Elas tão saltitando, tipo... Tão falando uma coisa mó séria, né? Sou muito intensa. Mas tão me tratando mal. Minha ficha tá caindo. Acabou de cair. Você não gosta de mim, né? É... Ó, se você se arrepender e me ligar. O número vai tá bloqueado. Uma coisa meio rebeldes, assim, né? De briga. Gente, a Mencia. Coitada. Hebe foi embora. Sabe de tanto. Mas ele surgiu de educação física. Eu não consigo nem ficar balada. Porque foi muito engraçado a cena. Mas... A Mencia ficou mal. Coitada delas, velho. Era... É difícil ser feliz em Elite, né? Eu sei que é difícil ser feliz na vida. Mas Elite, especificamente... Ih, rapaz! Vamos lá, então. A Mencia tá correndo atrás, né? Eu pensei, se você fechar, vai estudar lá em casa. Ai, só pra saber, assim, né? Toda nervosa, tentando reconquistar ela. Tentando ser mais, né? Sorridente, animadinha. A Hebe tá sem graça. Sem risadinha. Mas a Mencia tá se desculpando. Parece ser bem sincera. Óbvio que é sincera. A gente sabe que ela é apaixonada pela Hebe. Mas ela tá falando, vai me dar uma chance. Tô com saudade. E a Hebe, mano, desembucha. Vai, o que você precisa? E a Hebe falou, vamos à festa. Mencia, eu também quero tentar de novo, né? Se você se importa, vamos. Nossa, ela tá... Cutucando a ferida. E a Mencia tá toda nervosa. Tipo, ai, não sei se eu quero ir na festa. Ai, não sei se eu quero... Mas eu quero você, né? Eu quero ir lá em casa. Não, mas vamos sair. Se você se importa, você vai fazer isso por mim. Eu quero que você corra atrás de mim. E daí, ó... Nossa, esse corte pra luz. Papapá da festa. Nossa, ficou bonita, hein? Essa transição. Agora ela toda arrumada já na festa. Com os looks glitterosos dela. E é isso. Então a Hebe tá nessa festa. Ela quer que a Mencia vá atrás dela. E elas querem muito dar certo. Sabe quando dá pra ver que elas querem dar certo? Só que... A circunstância dada aí tá bem complicadinha. Nossa, tá uma grande suruba essa balada. Bem povo animado mesmo. Ah, não. A Hebe tá beijando o garoto... Ai, não. Meu Deus. Ferrou. A Hebe tá beijando o garoto novo. E gravaram. E a Mencia viu. Ela beijando o garoto novo. Meu Deus do céu. Gente, o que será que vem aí? Eu acho minhas apostas. A Mencia vai atrás da Hebe. Tá beijando a minha mulher o quê? Tá beijando a minha mulher o quê? Você acha que... Você é quem, hein? A Hebe gosta mesmo de xereca. Ela acabou de falar isso. Então, assim... Já foi embora. Já largou o cara. É isso aí, Hebe. Puro lacre. É isso mesmo. A Hebe gosta mesmo de xereca. Que engraçada essa frase. Tatuada, tá ligado? Tem uma tatuagem de elite. Qual que é? A Hebe gosta mesmo de xereca. É... Mas é, que bom. Ela largou o cara lá. Mas daí agora os dois irmãos aí estão putos da vida. A Mencia chegou na festa. Chegou na festa. Já olhou pra Hebe. E a Hebe tá indo beijar. Ai, meu Deus. E ela beijou a menina. E a Mencia viu. E ela tá quase chorando. Ela... Ai... Ai, meu coração. Ela viu. Ui, 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 ui. Tipo, a Hebe obviamente tá solteira, né? A Mencia tava ignorando ela. Que situação. Nossa, doeu no meu coração. Ai, 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 ai. Odiei. Odiei. Odiei elite, roteiristas. Foi uma boa narrativa. Mas assim... Não gostei de ver a cena. Ai, nossa. Doeu no meu coração. Juro. Não, e agora tá gravando o Samuel arrastando o corpo. E o policial perguntando pra Hebe quem matou. E a Hebe não foi o Samuel. E o policial sacou que talvez o Samuel tá protegendo a Rebeca. Ferrou. 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 Aí colocou a Rebeca na narrativa de fato. Nossa. Foi bom esse final, hein? Esse finalzinho aí foi... Vão fazer teste de drogas na escola. E se der positivo, vão ser expulsos. Ou seja, o colégio inteiro de Las Encinas vai ser expulso nesse exato momento. Meu Deus, vai ter uma votação. Vão ter que escolher uma pessoa pra ir embora. E essa pessoa vai embora por todos que se drogaram no bacanal. Primeiro, que plot engraçado. É muito divertido, Elite, assim. É um bom entretenimento, assim. Que babado. Elas estão... Mano, umas bundas aleatórias. Elas estão no banheiro feminino. No vestiário. E a Mensa tá falando que viu a Hebe como uma garota. E elas estão de sutiã, calcinha, conversando. Muito suspeita essa conversa. E a Mensa falou que vai nessa festa com a Hebe. E elas são assim, ó. Parece que vai rolar um beijinho aí. Não rolou. Odiei. Mas parecia. Elas estavam bem flertendinho. A Mensa foi bem lá provocar ela. Tá, legal. A Hebe tá no carro nesse cinema. Não sei o que que é. E daí vai a Mensa e bate na janela do carro. Eu falo, sai, por favor. Deixa eu ficar aqui com a minha mulher. Ela vai... É, tem essa flertadinha, as duas indo. Eu sinto que vem aí. Eu sinto que vem muito... Eu sinto que tá aí, ó. Pra lançar um beijinho, finalmente. Eu vim aqui pra ver a Membeca. Cadê a Membeca? Cadê a Membeca? Eu quero a Membeca. Eu quero a Membeca. Que nem eu quero café, sabe? Eu quero a Membeca. Beleza, né? Então eu tô vendo o filme. A Mensa dá uma olhadinha pra Hebe. A Hebe dá uma olhadinha pra ela. E elas, ah, que? Nada. A Caetana lá atrás. Ah, vamos fazer um carinho. Ih, vai fazer um carinho. Vai ficar... Ah, Caetana. Vou comprar uma pipoca. E daí a Hebe não vai embora. E a Mensa até deixa ela ir. Gay panic. Gay panic reinando. Ó, tá com medo de ficar sozinha comigo? E daí a Hebe, pfff, não tô nada. Mano, tremendo. Que nem um pincher. Não, não tô nada. Gay panic é foda, né? Falando, ah, as amigas fazem coisas. Hum... Hum... É um lugar lotado. Uma mãozinha boba. Uma mãozinha boba nada. Mãozona. Meu Deus, começaram as... Sinto que eu tô de vela. Começaram a se pegar brutalmente aí. Bacana. Obrigado, Caetana, por ir comprar uma pipoquinha. Deixar nossas queridas menbecas aí fazendo uma rapidinha no cinema. Gente, tá... Tá pesado. O clima tá pegando. Ai, ai, eu vi tava um... Um fogo, ó. Ó, elas todas reabicenharam. É... E daí... A Mência falou que ela não prefere, né? Essa festa. Aqui umas insunações meio... Uma querendo devorar a outra, basicamente. Derrisaça. Tá... Pô... Ó, derrisona mesmo. A Rebe falou, meu, qual foi? Eu saio do armário, você volta. Bem, a gente sabe que é muito complicado, né? Em momentos que a gente sai do armário e a gente não quer mais voltar. Só que daí... A Rebe tá tentando, né? Se ajustar o que a Mência precisa. Considerando que o pai dela é diretora, etc. Mas não consegue. Meu Deus, eu fiquei igual a Mência. Boca aberta. A Rebe falou que acabou. Eu duvido. Mas, nossa, que facada. A Mência ficou sozinha no carro. Será que ela sabe dirigir pra tirar esse carro daí? A Rebeca vai embora a pé? Como é que vai ser? Gente, que horror. Nossa, foda isso, hein? Gente, é o... Muitas DRs. Nossa, a Rebe tá muito abaladinha. Gente, obviamente a Mência vai ficar chateada. Mas a Rebe também, né? Porque ela quer ficar, sabe? Ela quer que dê certo. Mas ela não tá conseguindo acessar a Mência. Porque... E a Mência tá vivendo num mundo de... De personagens, né? De máscaras. Oi, gente. A bateria da câmera acabou. Mas eu queria falar pra todo mundo curtir. Seguir o Lesbocine. Tanto no Twitter, aqui no YouTube. No TikTok. A gente perdeu nossa conta do TikTok. Então sigam o arroba Lesbocine2. No Instagram também a gente trabalha tudo voluntariado. Então a gente faz com o maior carinho e o maior esforço. Então ajuda a gente aí colaborando com a página, tá bom? Então compartilha, segue. Espero que vocês tenham curtido essa temporada de Elite. Tchau. 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 Tchau.